Fala, Megas, tudo bem com vocês? Oi! O Gael e eu decidimos pegar o celular pra gravar porque a gente tava aqui assistindo o nosso belo filme quando de repente bateram aqui e vocês escutam um barulho na nossa porta Ah, assim, ó Alguém bateu na nossa porta do meu quarto, na verdade e o Luke nem tá em casa a Mora tá aqui e o Gael também e o Floquinho também tá dentro Tá muito tarde teu pai não tá, ele tá viajando e a gente tá sozinho aqui, Megas e a gente tá muito preocupado Olha! Viu só? Viu como eu não tô? A gente não tá enganado, né, Gael? Mas como é que ele conseguiu abrir a porta? Tem alguém aqui atrás, peraí, fica aqui Fica aí Espera, não precisa ter medo Será que vão bater de novo? Olha só Até a Mora ficou assustada e o Gael Realmente tem alguém aqui E agora? E agora? Vocês podem ver, olha só Está tudo escuro Calma, Mora Vai pra lá Sinta aqui, Gael Olha! Olha aquilo ali Megas Eles estão batendo Parece que estão destrancando a nossa porta, Gael Mas a porta tá trancada A gente sempre guarda muito bem essa chave Não, espera Escuta Tem alguém abrindo Megas Tem alguém abrindo a porta É fato Será que é um fantasma? Será que é um fantasma? Vai, fica aqui, Gael Fica aqui Agora meu coração começou a acelerar, gente Galera Vocês não vão acreditar Mas a nossa porta abriu sozinha Será que tem fantasma aqui, Amora? Fala alguma coisa Gael Fica aí que eu vou levantar de novo Fica aí Fica ali Calma Vai ficar tudo bem Nem, Amora Vai ficar tudo bem Espera Espera Preciso saber Eu preciso ser corajosa, né? É Megas Eu sou uma mega louca E eu vou Atrás De toda a casa Para saber o que está aí Deve ter alguma coisa Alguém Que invadiu E está batendo E abrindo a nossa porta Para nos assustar E espera Eu vi Eu vi Eu vi, Amora Gael Parece ser Parece ser alguém Esse cachorro tomatado Parece ser uma mulher Olha lá Gael Parece que estão abrindo a porta Vai ali Vai para trás Lá para trás Guarda a roupa lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai lá Vai para lá Fica aí Não te mexe Não te mexe Tu está vendo Tu está vendo alguma coisa O que é aquilo, galera? O que é aquilo? Olha o Floquinho Está assustado Vai para trás Vai lá para trás Vai lá para trás Não está chegando a gente Não está bem Lá Rápido Fica aí Fica aqui Será que está Vai pegar a Amora? Será que está É uma assombração Dessa cabra Olha ali A Amora está muito assustada A Amora não para de olhar Ela não para de olhar Olha lá Olha aquilo Gente, o que é aquilo? O que é aquilo? Espera Ela foi para o Closet Vem Vem, vem Vem, vem, vem 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 logo Espera Vamos sair desse quarto Vamos sair daqui Ih, mas os cachorros Estou com pena de deixá-los aqui É bom para o teu quarto Para o teu quarto Ela vem vindo rápido O teu quarto O teu quarto rápido Olha lá Cadê? Vem, vem daqui rápido Cuidado Shhh Meus Esconde Vai Agora a gente escondeu aqui Após a cama do gai Mas ela está ali Olha Ela está nos percebendo Estou nos perseguindo Aquela casa inteira Será que ela percebeu Que a gente está aqui? Eu acho que não Ainda não Ainda Mas eu preciso espiar Para ver onde é que ela está Fica aqui Não sai daqui, Gaião Eu estou espiando Será que ela achou? Será que isso é verdade, mamãe? Que ela está indo embora Vem, vem, vem cá Vem cá A gente tem que ir lá ver Vai, vai na frente Vai Primeira Vai, vai, vai Pera, espera Vem, vem Ela está descendo mesmo Olha isso Descendo, mamãe Que ser esquisito Olha aquela coisa Que feia Tá Calma Vai, vai Ela está abrindo a porta Devagar, devagar Oi, galera Parece que ele se está Está abrindo a porta E está saindo Espero que nos deixe em paz Não sei não Se não é uma assombração O que? Vem cá, vamos aqui Saiu? Sim Mas tão rápido assim Rápido Fecha a porta Gente Não tem ninguém Olha isso Será que foi uma grande ilusão Da nossa cabeça? Fecha a porta logo Mas que ela apareça de volta Mas que foi estranho Foi, né, Gai? É verdade Eu ainda estou confusa E não sei nem se devo acreditar Que aquele ser Parece ser uma mulher E... Parecia ser uma mulher É verdade Parece uma mulher Com cabelos longos Até me pareceu Sabe quem? Aquela do poço A Samara A Samara É verdade Parece, mas não é Mas muito estranho A gente não conseguiu ver o rosto Desse ser, dessa mulher O que será que ela queria aqui? Como será que ela invadiu a nossa casa? A gente falou da polícia Não, não Não, deixa Felizmente ela foi embora, Gaião Ela foi embora Não está mais aqui E está pegando chuva Porque começou a chuva Sério? Bom O importante É que esse ser de outro planeta Essa mulher Essa Samara Sei lá Quem é Foi embora Então galera São três horas da manhã E eu e o Gaião Vamos voltar para a nossa caminha E eu vou trancar todas as portas Então eu já vou deixando muito mais Me inscreva no canal E aguardamos você amanhã No próximo vídeo Mega louco Que o maluco foi aquele Está pegando chuva E aí Um abraço E aí Legenda Adriana Zanotto